Oi fofuchos, tudo bem com vocês? E hoje eu tenho um livro novinho de colorir pra vocês, gente. Ele chama Princess Top Colors e é um livro maravilhoso. E ele é super legal também, porque ele sempre tem duas princesas, uma do lado da outra, iguaizinhas, uma é preto e branco, e a outra já está colorida pra que a gente possa seguir as mesmas cores, ou quem sabe até fazer as nossas próprias cores, não é? Hoje eu vou escolher essa princesa aqui, olha que coisa mais linda que ela é. E aí no final do vídeo vocês vão dar uma nota pra mim, sem dó nem piedade. Então tá pessoal, vamos começar a colorir. O cabelo dessa princesa é muito lindo, mas hoje eu vou fazer a minha versão de cabelo. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto